É pessoal, a PM aqui motivando o pessoal a ficar atlético Pelo menos histórico de atleta A se preparar do coronavírus Bora, mago O que cansar vai levar um pau da miséria, viu? E se cair, tá fudido E se cair, tá fudido A PM2 está acompanhando Para a porra da moto Para a porra da moto Vamos trocar as ideias E se cair, tá fudido 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 Vai sair na Grécia e tá acompanhando Vai sair na Grécia e tá acompanhando Vai sair na Grécia e tá acompanhando A 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 CIDADE NO BRASIL 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 O motor é o Kilo Charles 08 Eco 3500 ONU 8 278 Que tem hometown Como que você monta num bode? Eu não sabia não, senhor Boa estadia lá, valeu, um forte abraço Valeu, valeu Uma instituição grandiosa sempre mostra o seu valor nos momentos de grandes dificuldades A Polícia Militar do Estado de São Paulo, durante a crise do Covid-19, já fez e continua fazendo muito para salvar vidas Estaremos juntos, como sempre, até que tudo se resolva Apoiamos os agentes da vigilância sanitária durante a operação orientação educativa Conversando com os donos de estabelecimentos comerciais sobre as restrições de funcionamento Evitando assim a disseminação do vírus em larga escala Realizamos a escolta dos testes para o coronavírus e para os equipamentos que chegaram em grandes quantidades Como as máscaras cirúrgicas, essenciais para as precauções de proteção e prevenção E os nossos serviços essenciais seguem normalmente Desde o atendimento 190 até as emergências mais complexas Estamos investindo especialmente no aspecto ostensivo do policiamento Principalmente em hospitais, farmácias e supermercados Aonde você mais precisa neste momento Acrescentamos os áudios nas viaturas com orientações sobre a prevenção contra o coronavírus Auxiliando na conscientização das pessoas Atenção! A polícia militar pede a colaboração de todos para o enfrentamento ao coronavírus Tudo isso sem esquecer das cautelas e equipamentos necessários para proteger nossa saúde E assim continuar provendo segurança para você Todos contra o coronavírus A prevenção é a melhor solução Polícia Militar A Força Pública de São Paulo A Força Pública de São Paulo Obrigado.